Olá, sou o pastor Rodinei Chaves, presidente da Igreja Evangelica Pentecostal Grande Mandamento. E neste momento eu venho dar a paz do Senhor a todos, que Deus possa abençoar a vida de cada um. Eu quero fazer uma oração a todos que estão me escutando, que neste momento que estamos vivendo, o momento que o Brasil e o mundo estavam vivendo, o momento de crise, situações contrárias. Eu quero pedir neste momento para que você possa tirar um tempinho para que nós possamos orar e que a tua vida venha a ser abençoada, venha a se chegar a Deus. Eu quero neste momento então, estar pedindo a Deus para que Ele possa nos abençoar e possa interceder pelas nossas situações. Querido Deus, na tua presença, eu quero te pedir neste momento para que o Senhor venha estender a sua mão a todos aqueles que estão a me escutar, a todos aqueles que estão a me ver neste momento, mas que em primeiro lugar o Senhor possa abençoar, o Senhor possa, meu Deus querido, guardar, Senhor. Neste momento que o mundo está passando por uma situação difícil e nós sabemos que só o Senhor pode nos ajudar. Nós sabemos que só o Senhor pode estender a sua mão. Então que neste momento a tua mão seja estendida dentro deste lar, dentro desta família, desta pessoa que está precisando do teu auxílio, está precisando da tua mão, está precisando da tua graça sobre a vida dele. Deus, eu não tenho como fazer, mas o Senhor tem. Deus, eu não tenho autoridade, mas o Senhor tem. Deus, eu não posso mudar a situação de uma vida, mas o Senhor pode. Que neste momento, meu Pai, neste segundo que nós temos para aclamar a Ti, para buscar a Ti, que o Senhor possa ajudar, Senhor, este pai de família, esta mãe de família, que o Senhor possa, Papai querido, ajudar este menino, esta criança, que o Senhor possa, Papai querido e santo, dar o rumo certo, que esta pessoa possa se chegar a Ti, que esta pessoa possa não correr para um lado ou para o outro, mas que possa correr aos Teus braços, ao Teu encontro, para que o Senhor possa dar o suporte necessário que esta pessoa precisa. Meu Deus, eu venho te pedir agora, que o Senhor venha abençoar todas as vidas, Pai, que estão me escutando, todas as vidas que estão me ouvindo, que possam receber, Pai, uma grande bênção, uma grande vitória, pois eu quero profetizar, meu Deus, o melhor desta terra, sobre a vida desta pessoa, esta pessoa que acha que não vai dar certo, que em nome de Jesus, ela possa receber um milagre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e fiquem todos com Deus. Amém.